Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem e hoje eu tô aqui para mais um vídeo de organização que é um dos vídeos que vocês mais gostam aqui no canal e tô aqui para organizar o meu notebook novamente, já tem um vídeo aqui que foi acho que há um ano atrás, no ano passado, não me lembro, mas eu organizei ele com vocês e hoje eu fiz algumas coisas bem diferentes assim nele, diferente da organização que eu fiz, então vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Vou parar de falação porque eu sei o que vocês querem ver que é a organização, mas tô aqui para pedir para você que tá vendo esse vídeo, né, que se você gostar do vídeo, não esquecer de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, porque isso é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando dos conteúdos e também ajudar a entregar esses conteúdos para mais pessoas, tá? Então é isso, bora lá conferir como que ficou a minha organização. Bom, eu vou começar arrumando a minha tela aqui inicial, né, e colocar um wallpaper nela eu já sei mais ou menos o que é que eu vou colocar, então não vai ser muita novidade a ideia também é de personalizar meio que parecido com o meu celular, eu sempre gosto de fazer isso vou colocar essa daqui, ficou muito fofíssima, caso vocês queiram eu disponibilizo o link, né, da pessoa que faz essas artes que são muito lindas, vou deixar aí na descrição do vídeo que aí vocês podem ir lá conhecer, porque é muito bonito, gente, eu acho lindíssimas e tem vários outros desenhos e aí você pode, né, colocar o desenho que você quiser, porque tem muitas outras bonitas, tá? E aí eu vou mexer aqui porque eu queria, né, deixar as cores, né, fazer uma corzinha mais bonita ali colocar as cores aqui, né, nessas barrinhas onde ficam as ferramentas, então vou fazer isso e aí eu vou deixar no modo escuro, com efeito de transparência igual tá ali e aí eu vou tentar escolher uma cor, né, que combine com o fundinho, né, o desenho que eu coloquei então, ó, aqui nessa parte de mostrar cor de destaque nas superfícies a seguir eu vou colocar que eu quero iniciar a barra, né, e aí eu quero que ela tenha essa cor a tela de bloqueio eu também vou mudar e vou colocar a mesma que tá nesse fundo eu não vou fazer nada diferente, vou deixar igual e aí, ó, vai ficar assim, vai ficar igual tá aqui, tá? Normal é, porque é até legal, porque quando eu for abrir, enfim, tá a mesma coisa ali aí aqui tem os temas, né que na real já foi o que a gente fez, né, o que a gente já deu uma mexida ali é, aqui tem a cor, que é o que eu já escolhi, tem os sons tem também aqui o cursor do mouse, que você pode escolher, mas geralmente eu nunca escolho eu sempre deixo do jeito que tá, né, porque eu acho ok, então não vou mexer nisso e aí nós temos as fontes, mas também não vou mexer nessas fontes porque também acho que não seja necessário, depois eu acho que eu vou me atrapalhar mais do que ajudar aí aqui, ó, nessa barra de tarefas também tem algumas outras coisas que dá pra mexer esse aqui é pra você ocultar, mas eu não vou fazer isso, né, porque senão depois eu vou me atrapalhar também aí tem aqui pra você usar os botões pequenininhos, então fica tipo bem menorzinho eu vou começar a usar esse aqui menorzinho, porque eu acho que fica bem mais bonitinho e aí dá pra ver o wallpaper aqui todinho, né tem várias outras coisinhas aqui também, mas eu não vou mexer tem tipo como você deixar as barras aqui, tipo a esquerda, direita bom, então agora estou aqui no Twitter, novamente novamente, senão eu estou mostrando agora, mas enfim, estou no perfil que eu falei pra vocês que tem umas imagens bem bonitinhas pra vocês colocarem aí, pra quem é fã de BTS, enfim e aí eu tô aqui e eu vou pegar uma aqui que eu gosto bastante também que vai casar com a imagem de wallpaper que eu coloquei, que é essa daqui bom, e aí com a imagem baixada eu vou vir aqui no Google, né, como eu já tô aqui já tá meio organizado, eu não vou mexer nisso porque são coisas que eu sempre uso então eu não vou mexer, isso aqui também vai ficar aqui aí o que eu vou fazer, eu vou vir aqui em personalizar e vou colocar a imagem que eu escolhi e aí, ó, a imagem tá assim e eu vou vir aqui de novo, nessas definições, né, nessa personalização ali embaixo e vou colocar uma cor tema que vai ser o roxinho também pra combinar tanto com essa barra aqui quanto com a imagem agora eu vou dar uma organizada aqui nessa tela, mas vai ser tipo basiquinho também bom, então eu vou deixar eles aqui do ladinho mesmo e essa parte vai ficar aqui livre aí uma outra coisa que eu vou fazer é colocar um widget aqui do Spotify pra fazer isso você vai clicar aí no seu computador, né, a tecla Windows mais G e aí vai abrir isso daqui, né, e aí você vai vir aqui em menu de widgets e aqui embaixo tem o Spotify, então eu vou clicar e aí você vai, né, vincular a sua conta e aí quando você vincular vai ficar aqui então aparece aqui as suas playlists, né, aparece tudo que você tem aí pra ouvir mas aí, gente, é assim, quando você for entrar em alguma coisa, isso vai aparecer então é só você vir aqui no Ctrl G e aí você exclui daqui, entendeu? e aí quando você quiser usar de novo tipo, sei lá, se você tá jogando, fazendo algo, ele vai ficar fixado, tá? então no mais eu vou deixar sem aqui porque eu tô usando ainda o Google, essas coisas bom, gente, agora eu vou fazer as partezinhas mais chatas que é tipo organizar pastas, excluir arquivos que eu não tô usando enfim, vou fazer só isso agora bom, as pastinhas estão arrumadas aí aqui tem as imagens, né, e aí tem esse Fotos do iCloud que é a pastinha do iCloud mesmo que eu coloquei aqui no Windows pra que eu pudesse passar as coisas do meu celular pro computador, né porque às vezes é mais fácil de pegar tudo e como eu tô usando o iCloud agora pra poder, né, ter mais armazenamento no meu celular então baixei aqui no computador também, né, instalei aqui e aí eu vim aqui e coloquei pra criar um atalho pra ele e coloquei ele aqui nessa parte aqui inicial porque eu sempre costumo usar ele, né, com muita frequência então ele vai ficar aqui também aí eu vou excluir esses daqui porque fica muita bagunça aqui e são atalhos que eu não uso então vou deixar só assim, esses daqui bom, e a última coisa que eu vou fazer pra finalizar essa organização vai ser só mexer nessa barra aqui, né, onde ficam essas ferramentas e tal bom, gente, então é assim que ficou aqui tá a minha tela, né, de bloqueio como eu tinha mostrado pra vocês ficou o wallpaper aqui e aí, né, quando desbloqueia então vem pra essa página aqui aí ali embaixo, né, eu organizei organizarizei os programas que eu uso deixei bem pequenininho ali pra poder esse wallpaper ficar na tela toda também coloquei ali alguns atalhos pra coisas que eu também uso bastante e aí ficou assim o Google também, né, tá personalizado aqui coloquei bonitinho aqui também com esse fundo enfim, essa agora é a minha organização então foi pouquinha organização de computador eu quase nunca faço nada, né, do notebook muita coisa assim elaborada eu tenho que fazer mesmo coisas que vai me ajudar então apagar as coisas, deixar mais bonitinho enfim, foi isso bom, gente, então é isso espero que vocês tenham gostado dessa organização espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo um beijo no coração de vocês e até a próxima 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 e até a próxima